14 grupos carnavalescos infantis desfilaram durante mais de 4 horas pela Marginal de Luanda na 38ª edição do Carnaval Infantil, levando os presentes ao rubro. No intrudo, os menores demonstraram que melhor sabem dançar nos estilos semba, casucuta e cabecinha, além das canções com mensagens e lições de moral sobre o dia-a-dia dos angolanos. Temas como combate à violência contra a criança, defesa dos direitos fundamentais da criança, resgate dos valores morais e cívicos e a importância do estudo, ouviam-se da boca dos baixinhos. A festa estava instalada, na verdade, se dependesse da organização, do teor das canções, maioritariamente concebidas em línguas nacionais, do rigor dos trajos, todos ao estilo tradicional, do desempenho dos bailarinos e dos comandantes, encontrar o vencedor não será uma tarefa fácil para o corpo do jurado. Com um ambiente totalmente colorido de luz, alegria e folia, a atmosfera também foi abrilhantada com os aplausos da plateia, que de forma encantada, vibrou e torceu cada um pelo seu grupo favorito.